Claro que vão entender o meu ponto de vista Chega sexta a noite, facinha rindo de mim Sabem por que? O desdenho no clube Elevada está isolada em área VIP Não dá, desprezo deixa tudo mais intrigante Deposite nas ilhas caimando Talvez não ficaria tão boladão E tá o poder elaborado pela ficção dos fãs Prevalência é tua malícia Ela alicia logo mais E desenvolve contexto na pista Não se atém só no videoclip também Tem uma linguagem tão leve e ela espia só Se pudesse algo fazer ou dizer Disputa é bem acirrada É cruel, às vezes suspeita Se houver espaço e sentar ao seu lado Muita baboseira vou ter que aguentar Quem fraga, fraga o lance Tipos tão fáceis, quero distância E quem viu já sabe, já fraga o lance Tem tipos como você, só nos quebra a banca Quem fraga, fraga o lance Tipos tão fáceis, quero distância E quem viu já sabe, já fraga o lance Tem tipos como você, só nos quebra a banca Quem fraga, cansa de ver o que? Vários caras divertindo com você O neon azul e tua minissaia já demonstram que O menor lance já não cobre tua ânsia Caras e bocas escondendo sua identidade Se está aberto este livro eu não consigo ler Até mesmo sendo Guinness Book Na cilada eu não entro nem que a vaca toça Pra minha segurança Vou tomar uma distância, me parece meia louca Sabe lá insana, desse tipo já dispenso na moral A tua face maquiada já não é normal E quem já viu sabe, sabe como é Você não entende teu vazio tanto quanto é Pois quem já viu sabe, já fragou o lance O seu tipo é daquelas que só quebra a banca Quem fraga, fraga o lance Tipos tão fáceis, quero distância E quem viu já sabe, já fraga o lance Tem tipos como você, só nos quebra a banca Quem fraga, fraga o lance Tipos tão fáceis, quero distância E quem viu já sabe, já fraga o lance Tem tipos como você, só nos quebra a banca Quem fraga, fraga o lance Faz assim assim Quem fraga, fraga o lance Quero a distância Quem fraga, fraga o lance My money Quem fraga, fraga o lance Servo na escuta, Northside Vivo, 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 vivo,